Deus lhe pague, Clarice Vieira Link. Pela palavra confortante, pelo sorriso afável, pelo carinho desinteressado, pelos gastos inesperados, por ter telefonado, por ter escrito, por ter se preocupado, pelo trabalho que teve comigo, por ter matado a minha fome e minha sede, por querer me curar e na hora certa o remédio ministrar, por seu tempo me dedicar, por me visitar, por me receber, por meu pedido atender, por querer me ver crescer, por saber me compreender, por me admirar sem invejar, até mesmo pelo simples fato de me querer bem. Ah, não há nada que pague uma ajuda na hora certa. A paga quem dá é Deus. Deus lhe pague.